Bom, é fim de semana, o serviço em dia, vou ter que tentear o surudo. Passei a semana inventando rima, pois me gusta abrir o peito de chegada. E por cantar a verdade, já tem até autoridade querendo me apelê-lo. Mas hoje, lá no bolsossego de novo vou abrir minha goela, graças a Deus, sem tramela. E se não gostarem, empino a canha num gole, passo a faca no pole e facilita, rogo uma donzela. Pronto os encargos, largo meu mouro de vida, pego o cordilho tratado só pra fusarca. Passa a semana no galpão quebrando mil, mas quando sai, sai bombeando a maritaca. Corto o caminho pelo campo dos portela, pego uma guada, mas desvio das porteiras. Tasto dobrado, tendo um pingo só pra farra, mas cruzo a sanga sem sujar a barrigueira. Abaralhando a barbela, vai meu cordilho, pisando o piúdo por gareardo qual o dono. Levo, detiro o piúdo por gareardo qual o dono. Levo, detiro o lotes de versos campeiros, uma gaó bola dupla e uma prateada corqueiro. Viro os pelego por mania desse estrodo, levo meu trinta rechado, mais o baleiro. Ando com fama de maleva pela volta, só por entrar a cavalo num destes bailes campeiros. Entro na sala e vou abrindo a garganta, nisso me pisca a filha do dono da festa. Facilitando, robo a china e corto a gaita, e de novo o homem mora com fama de quem não presta. Abaralhando a barbela, vai meu cordilho, pisando o piúdo por gareardo qual o dono. Levo, detiro o lotes de versos campeiros, uma gaó bola dupla e uma prateada corqueiro. Abaralhando a barbela, vai meu cordilho, pisando o miúdo por gareardo qual o dono. Levo, detiro o lotes de versos campeiros, uma gaó bola dupla e uma prateada corqueiro. Levo, detiro o lotes de versos campeiros, uma gaó bola dupla e uma prateada corqueiro. Sempre que penso na serra, meu coração já palpita, a vontade chega antes, desta terra tão bonita. Eu sigo ao tranco depois, ansioso pela chegada. E a saudade desta gente me acompanha pela estrada. E a saudade desta gente me acompanha pela estrada. Gaúchada, quando penso nesta terra de caxias, ouço a gaita dos verdus e quando nas serranias. Gaúchada, quando penso nesta terra de caxias, ouço a gaita dos verdus e quando nas serranias. Nos verões ensolarados, na neve em dias de frio, a natureza que encanta pelo ronco de um bugio. Uma gralha azul cantando na copa dos pinheirais. Águas puras cristalinas, nos mais puros mananciais. Gaúchada, quando penso nesta terra de caxias, ouço a gaita dos verdus e quando nas serranias. Gaúchada, quando penso nesta terra de caxias, ouço a gaita dos verdus e quando nas serranias. Um cheiro de pão caseiro, nem do forno de tijolo. O turista não resiste, vinho e salame criouro, enquanto um canário canta nos galhos da cabriuva. Gaúchada, quando penso nesta terra de caxias, ouço a gaita dos verdus e quando nas serranias. Gaúchada, quando penso nesta terra de caxias, ouço a gaita dos verdus e quando nas serranias. Gaúchada, quando penso nesta terra de caxias, ouço a gaita dos verdus e quando nas serranias. É quando nas serranias. Gaúchada, quando penso nesta terra de caxias, ouço a gaita dos verdus e quando nas serranias. Vamos chegar!